Música Hoje eu vou te falar um pouco mais sobre a lixadeira combinada da Gama. Música Essa ferramenta é do modelo 686 e ela foi desenvolvida para ser utilizada em madeira e em metal, com a praticidade de aliar a lixa de cinta com a lixa de disco. Ela possui 375 watts de potência, velocidade de 1700 rotações por minuto, pesa 16 quilos e pode ser usada em 127 e 220 volts. Basta mudar a chave seletora. Ela ainda acompanha mesa com capacidade de angulação de até 45 graus, guia e as lixas de cinta e do disco. E para você adquirir a lixadeira combinada mais vendida do Brasil, é só clicar no link que está aqui na descrição, acessar o nosso site e fazer o seu pedido. E é claro que a gente entrega para você em todo o Brasil. Mas antes de correr lá no nosso site, se inscreva aqui no nosso canal. E no nosso site você também vai encontrar o acesso direto ao nosso blog. Tem dicas e tutoriais todos os dias para você. Não deixe de conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!